E tamo de volta com mais Total War Troy. Bom, destruímos Toricos, os nossos amigos troianos. O Heitor tá bem aqui, ó. Nível 5, cara. Que tristeza, o Heitor nível 5, velho. Nós temos agora que continuar invadindo Salamina, destruindo a população daqui desse lugar. Eu acho que dá pra fazer um seco aqui com o Menon, deixa eu ver. Mas eu não vou fazer. Eu vou ficar esperando. Não tem como fazer eles lutarem com a gente no campo de batalha. Eles provavelmente vão nos atacar fora da cidade. Essa disputa tá pesada pra gente, né? Então eles provavelmente vão nos atacar. Vitória Cadimena faria a gente perder todas as nossas unidades de longo alcance e uma carruagem. Não vale a pena nem ir ferrando. Caramba, que loucura. E o Cerbero tá aqui coletando almas, né? Vamos lá, vamos passar o turninho. Porém, antes... Deixa eu ver um negócio aqui. Esse meu exército novo aqui... Vamos pegar menos cerco pro inimigo e vamos pegar mais fé. Mais adoração. Eu pretendo fazer um templo. Eu pretendo recrutar unidades lendárias, mitológicas. Eu só não sei qual deus é o melhor. Eu só não sei qual dos deuses vai me dar unidades melhores. Por exemplo, Afrodite é pra política de estado, né? O sátiro ajuda na ordem pública. A Artemis permite recrutar o Órion, que é um assassino. O Hephaesto não permite recrutar nenhuma fera. Atena, Górgona. Eu não sei o que a Górgona faz. Eu acho que a Górgona deve ser uma unidade tipo agente. Poseidon permite recrutar Ciclope. Zeus permite recrutar ninguém. A Hera não permite recrutar ninguém. Ares permite recrutar espartanos. Olha. Apolo permite recrutar um Vidente. Cara, não. Eu acho que Poseidon é o melhor. Poseidon é o melhor. Ele dá mais dano pra carruagem. Velocidade. Isso vai me ajudar muito. E eu vou poder recrutar os Ciclopes. Ok. Vamos pedir... Vamos fazer um templo de Poseidon no exército do Digimon. Que é esse mais fraco aqui. Quando a gente tiver um dinheirinho. Fazer um exército do Poseidon... Um templo para Poseidon. E vamos passar o turno pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa, né? Aê! Resolveram nos atacar no campo de batalha. Vitória acirrada. Nossa, eu tenho tanta vantagem contra eles. E o jogo diz que é vitória acirrada. Vamos lá. Vamos arregaçar esses malucos aqui. Vamos enfraquecer o líder com assassino egípcio. E sim, bueiras. E vamos lá. Vai ter racha de carruagem aqui. Vamos vir pra cá, pra esse lado. E vamos se posicionar bem aqui no meio do campo de batalha. Pra gente poder enxergar. Nós temos o Deus Sanguinário, que é o bônus de dano. Mas não vale a pena usar. Eu percebi que esse bônus aqui... Ele dá menos 50% de defesa e menos armadura. Isso é horrível. Isso é tenebroso, essa habilidade, cara. Esse Deus Sanguinário não presta pra nada essa habilidade. Vamos lá, vamos andar. Eu acho que o meu exército tá bem bonito, cara. Olha isso. Unidades. Olha esses arqueiros, mano. Olha esses lanceiros dos campos elíseos. Muito foal. Gigantes, cara. Caralho, a dorsal do gigante, velho. Caralho. Vamos lá. Gigantes com martelo. Também não fica atrás. O cara morreu, mas ele não parou de malhar, não. Levantamento de pecado. Né? Levantamento de pecado é foda no inferno, né? O cara malha no inferno. O que você malha? Levantamento de pecado. Eu faço dois... Eu faço 100 quilos de arrependimento ali. Vamos vir pra cá. Vamos posicionar aqui. Eu vou peitar os três exércitos ao mesmo tempo. Caramba, machadeiro. Tá cheio de machadeiro aqui, cara. Tá cheio de maluco forte. Mas os nossos arqueiros vão triturar eles. Olha essa cidade. Olha aquela construção de Cerbero no fundo. O mapa do Total War Troy é até bonito. Mas... Ele é uma bagunça. Tipo, bastante árvore, mas não tem flecha de fogo. Isso é uma mecânica essencial em mapa que tem árvore. Flecha de fogo. Eles simplesmente não colocaram flecha de fogo em Total War Troy. É um vacilo, na minha opinião. É um vacilo tremendo. É até anti-estratégico, né? Em Total War Troy Kingdom, se o exército inimigo se mete e entrar em árvore... Você taca fogo nos caras, é? Simples assim. Não é possível que não se usasse flecha de fogo na Era do Bronze, sabe? Eu acho que com certeza se usava flecha de fogo na Era do Bronze. Vamos mudar o... Hold Position aqui. Eu tô sem o Cerberus, então essa batalha vai ser pau a pau. Daqui a pouco eles chegam no nosso range. Vamos vir aqui devagar com a carruagem. Dá pra matar esses gigantes arqueiros aqui e esses... Gigantes de escaramuça aqui. Nossa, acho que eu vou apanhar. Mas vamos lá. Tem duas carruagens aqui. Eu acho que eu meto a porrada nessas carruagens aqui, hein? Vamos lá. Vai ter racha de carruagem. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, uma carruagem bate na outra. Não tem nenhuma animação, galera. Ela bate e é isso aí, tá ligado? Não acontece nada. Acho que sequer tem batalha de carruagem nesse jogo aqui, mano. Vamos lá, vamos tentar matar todo mundo. Nossos arqueiros estão envenenando todo mundo aqui. Gigantes e espadachins. Vem pra cá. Esses aqui tem que ser um grupo separado. Vamos lá. Mediais e esses caras aqui tem que ser um grupinho separado. Nossa carruagem ficou presa na carruagem dos outros. Vamos pegar. Vamos pegar esses zagaieiros aqui. Ficar longe dos bodoqueiros. Olha os nomes, velho. Bodoqueiro. Sagaiiro. Vamos a um feitiço aqui na frente. De veneno com o nosso maguinho. Vai lá, serpentino. Vamos lá, mediais. Vamos lá, mediais. Charge aqui, mediais. Os caras não aguentam o charge do mediai, maluco. Charge aqui. Aqui a gente tá ganhando. Nossa. Carruagem não mata gigante. Acabei de prender isso. Carruagem não mata gigantes. Acabei de prender. Acabei de prender que carruagem não vai matar você. Vem você pra cá. Vem os arqueiros pra cá. Bufa isso aqui. Taunta esses caras aqui. Pronto. Tirei dos meus amiguinhos. Agora charge aqui. Tamo ganhando aqui. Os mediais deram uma surra. E seja lá quem for que tá aqui. Os mediais sozinhos dão uma surra em todo mundo, cara. Vamos duelar com esse maluco aqui. Vamos lá, carruagem. Vamos vir aqui pro meio. Essa carruagem vem pra cá. Bota a outra, vai lá pro meio. Aqui é nosso. Ganhamos aqui. Deixa eu ver. Lança jovens tão morrendo aqui pros nossos arqueiros aqui, dos campos elídeos. Caramba, deu certinho aqui, cara. Vamos atirar na carruagem aqui. Cadê o Menon? Tá duelando com o maluco aqui. O maluco vai morrer. Caramba, é muito dano, cara. As carruagens... Os gigantes não morrem, né? Foda, né? Vamos vir direto pra cá. Beleza, botamos as carruagens pra fugir. Matamos o herói inimigo aqui. Não sobrou mais ninguém aqui pra nos enfrentar. Bufa o aliado aqui. Mete lança aqui nesses caras aqui nas questas. Morre tudo. Beleza, os arqueiros. Os arqueiros acabaram com esse maluco aqui, cara. Acabou. Vamos jogar um veneno ali na frente. Quem passar por aqui vai morrer pro veneno. Vai, feiticeiro. Puf. Tira a carruagem do veneno aqui. Esse feiticeiro tá sendo uma mão na roda, não tá? Eu não imaginei que esse feiticeiro fosse ser tão bom. Quando eu peguei ele no começo. Vamos charjar aqui. Bate nesse cara aqui. Minha carruagem tá louca. Atacando todo mundo ali por algum motivo. Beleza, nossos arqueiros estão destruindo todo mundo aqui. Se o menon tivesse aquele bônus de... Aumentar o dano que a gente dá conforme... Como é que é? Se o menon tivesse o bônus de melhorar o recurso dele aqui, seria mais fácil. Ganhamos. GG, maluco. Os medjai mataram um monte de gente. Caramba. Olha essa animação de finalização. Vamos repor o que a gente perdeu, porque vale a pena. Ah lá, Dente de Dragão, Graça de Ares. Caramba, ganhamos uma parada boa. Troia se recupera do terremoto. Troia sofre uns terremotos, tadinha. Bom, ninguém passou por aqui. Não precisamos emboscar nenhum... Nenhum pobre coitado nessa redondeza. Vamos vir aqui em Tisbé? Acho que dá pra tomar essa região. Show-lhes o que? Ó. Tá bom. Devastar e matar. Não tinha nenhum exército. Caramba, olha o exército de Ítaca. Maluco, esses caras estão vindo atrás de mim. Tenho quase certeza. Vamos lá, Cerbero. Não dá pra fazer nada com cachorro. Dá pra fazer nada com cachorro, por enquanto. Vamos botar o cachorro no exército do cara aqui? Um cão entre nós. Ó o olho dele, maluco. O olho do cachorro, muito doido, cara. Acho que eu deveria recrutar uns gigantes aqui. Um só tá bom. Só pra gente ter um exército meio porreta. Vamos lá. Eu vou perder vida com o meu arqueiro aqui. Mas eu vou mandar ele embora. Então essa vai ser a última batalha dele. Vamos lá. Beleza. Destruction. Vamos pegar, devastar e matar. E a gente vai embora daqui. Culto com Hera subiu. Eu vou mandar esse cara embora. Adeus. Deixa eu ver que eu posso recrutar aqui. Caramba. Coribantes. Eu nunca recrutei essa criatura. Especialista em ataque de flanco. Vamos recrutar um Coribantes. Pra gente utilizar ele junto dos Medjai e dos Agaeros. Talvez seja uma coisa boa. E vamos recrutar um arqueiro novo. Pronto. Agora a gente tá com 20. O Menon consegue ganhar as guerras só com as tropas dele. Eu não preciso mais ter exércitos extremamente poderosos com monstros. Seguinte. Eu não vou vir pra cá pra Cleus. Eu vou vir cá pra baixo. E eu vou destruir Salamina. Vamos lá. Tá lá, mano. Trouxa. Vamos lá. Destruir. O Ajax tá com medo de enfrentar a gente, né? O Ajax tá afraid. Ele não quer lutar conosco. Deixa eu ver. Eu ainda não subi de nível com a Horda. O suficiente. Limite de unidades egípcias. Por que que eu gostei? Isso aqui é ruim, né? Etiópios são melhores pra perfuração. Vamos fazer... Mais unidades míticas. Olha. Acho que eu vou fazer caminho do saber egípcio. É a melhor coisa que eu posso fazer pra esse exército aqui. Porque isso aqui vai me dar regen. Regeneração. Vamos lá, Menon. Vem cá pra baixo. Os Tebanos vão atacar a gente. Eventualmente. Eu tô esperando por isso. Já posso recrutar. Vamos lá. Já posso recrutar Medjais. E já posso recrutar... Etiópios da região de Kerma. Vamos lá. Medjai nesse exército aqui. Eu acho que seria um desperdício. Sendo sincero. Seria melhor ter um Medjai aqui. Vamos lá. Olha lá. Medjai. Pronto. E ele ganha nível 3 já. Nível 2 já. O maluco já chega tunado. Arqueiros eu já tenho o suficiente. Eu posso colocar o Medjai mais os espartanos pra cair na porrada. Vamos juntar um gigante no outro. Vamos mandar embora. Tchau, gigante. Deixa eu ver. Eu posso mandar embora esse porreteiro aqui também. Do zodíaco. E posso botar pra recrutar. E posso botar pra recrutar unidades mais poderosas. Deixa eu ver. Zagaeiro é o suficiente. Medjai... Eu poderia ter mais um. Recruta mais um Medjai. E... Lanceiros. Lanceiros são importantes, né? Esse lanceirinho aqui leve pra proteger a parte de trás do exército. Vamos lá. Aí eu formo um exército decente. Esse carinha aqui vai precisar de mais arqueiro, né? Da Etiópia. Dois arqueiros. Zagaeiro pra ajudar também. Esse vai ser o exército mais basicão que a gente vai poder fazer. E um Medjai pra ajudar ele. Vamos recrutar um Medjai pra ele. Melhor coisa que a gente pode fazer. O Menon eu acho que eu vou mandar esse cara embora aqui. Junta um no outro. Juntei um no outro aqui. Vamos recrutar... Um arqueiro desse aqui. Pronto. Agora tem três arqueiros. Acho que eu poderia mandar esse cara embora. Eu vou mandar embora também. Vai, vamos lá. Troca por esse arqueiro que ele tem um range maior. E ele é mais poderoso. Foi a melhor escolha que a gente pôde fazer. Esse gigante aqui do martelão, uma hora eu vou trocar por outro. Ou por um Ciclope, né? Eventually. Eventualmente. Deixa eu ver como é que tá aqui a facção. A gente vai pegar nível dois de crescimento. Eu vou fazer um templo de Poseidon. É, maluco. É, maluco. Quais era o objetivo? Guerreiro de Shirdana. Eu vou precisar pegar o bônus de Servo do Faraó pra liberar a Susa, né? E Susa... Nossa, vai demorar, cara. Eu tô pegando bronze aqui. Vou gastar muito bronze pra pegar os companheiros titônicos. Mas vamos lá. Todo mundo quer o meu bronze? Tá bom. Bronze por madeira? Vamos lá. Olha só. Os caras... Olha isso aqui. Três exércitos aqui, tudo na nossa cola aqui. Eu posso acabar com todos eles. Eu consegui recrutar as unidades que eu queria. O exército tá forte. Eu posso vir pra cá pra baixo agora com esse exército aqui mais fraquinho. Caramba, os Tebanos tão muito loucos pra me matar aqui, né? Eu vou pra cima deles com o Menon aqui. Vamos lá. Vem, maluco. Quer brigar? Vem. Tá bom, vem aqui. Quer brigar? Vamos lá. Emboscada. Próximo turno eu vou pegar vocês na porrada aí. Eu quero ver vocês enchendo o saco. O Cerberon tá nível alto. O Cerberon é tão forte. Melhoria de horda do Digimon? Ainda não. Ah, eu poderia melhorar a horda dele agora, né? Mas vamos fazer o templo aqui. Ah, não dá pra fazer o templo não? Por quê? Tem que dar upgrade? Tem que tá nível 2 pra fazer o templo, cara. Beleza. Estando nível 2 eu consigo fazer o que eu quero aqui. Vamos atacar esses malucos aqui e acabar com eles. Eles não recebem reforços na água, né? Na verdade eles recebem, só que eles são extremamente fracos. Batalha noturna, pronto. Vou pegar um por um. Aham. Enchi a vida de todo mundo com a batalha noturna aqui. Agora eu posso cair na porrada. Sem medo. Acabar com os dois exércitos sem medo. Vamos ver um bônus maneiro aqui. Vanguarda do herói. Não, 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 não. Dano perfurante. Eu acho que eu já tinha isso, né? Mas tudo bem. Vou pegar. Vamos lá. Vamos lutar com os dois ao mesmo tempo. E vamos lá. Eu vou lutar com esses caras aqui. Nesse espaço apertadinho aqui. E vou mandar minhas unidades aqui de Medjai e Espartanos bem pra cá. Eu vou acabar com esses malucos aqui, doido. Minha carruagem vai vir por esse lado aqui. Olha que bonito, mano, essas ruínas aqui e esses barcos aqui. Não seria legal um Total War que nos permitisse batalhar em cenários assim? Cenários mais ou menos construídos ou destruídos. Meio arrasados. Eu adoraria batalhar em lugares assim. Seria mais legal. Vamos disparar enquanto a gente corre. Eu não acho que esses caras virão pra cá. Vamos antecipar eles aqui. Já vamos pegar os malucos aqui na porrada. Já vira aqui. Eu vou botar todo mundo pra acertar as arpias. As arpias são devastadoras, cara. Na moral. São piores do que... Qualquer outro bicho. Vamos atirar nelas aqui. Ó, tá morrendo tudo. Tão morrendo todas elas. Pronto, já botamos as arpias pra correr. Já arruma todo mundo aqui, os arqueiros. Fica bonitinho aqui. Vem pra cá vocês, meus mediais e espartanos. Carruagem tá passando aqui. A gente vai dar aquela volta bonita. Pera aí, eu não sei. Ah, aqui. Pronto, faz a curva aqui. Eu tinha me esquecido que dava pra fazer isso, né? Fazer aquela curva... Programada, né? Vamos lá. Segura aqui no meio. Porrada aqui. Tamo ganhando. É nosso isso aqui. Vou meter aquela flechada lendária ali no meio. Assim que o nosso personagem sair de combate aqui, a gente faz isso. Vamos charjar aqui. Espartano vem pra cá. Espartano. Espartano! Au, au, au. Vamos charjar o general. Enquanto isso, a gente pega todo mundo que tá aqui. E vai lá pra cima. E mata aqui Pronto Caramba, não sobra ninguém, velho Vamos lá, medias Ativem o bônus de moral aqui Esse cara aqui protege os arqueirinhos Carruagem tá aqui já Preparada pra arregaçar Quem tiver fugindo Vitória, maluco Vamos matar o enemy hero agora Vamos matar esse cara aqui Acabar com ele aqui Não vai sobrar ninguém aqui Vamos lá com a carruagem Morreu o herói inimigo Sobrou nada, tadinho Olha como o nosso exército de arqueiros é insano Olha o range desses arqueiros aqui É impressionante, cara Vamos usar a carruagem pra pegar esses malucos aqui E acabar com eles Enquanto a gente atropela todo mundo aqui Mata todo mundo aqui Mata todo mundo que tá indo embora Acho que por tá embaixo da... Por tá em cima da água, né Por ser um combate que a gente travou De barco Eles vão ser todos exterminados GG GG Aê, vamos lá Reposição Encher a vida toda Beleza Beleza, os dois exércitos já eram É uma impressão minha Acho que já era Vamos lá, Jax Será que seria uma boa lutar contra o Ajax? Ah, mano Caramba, Ajax Tu foi pego de calça curta aí, maluco Alá, cara Ai, Ajax Tu se ferrou, maluco Tu foi pego muito de calça curta, cara Beleza Eu tô derrotando o meu rival aqui Como que uma facção de horda derrota uma facção inimiga Nemesis? Tem que saquear todos os territórios da facção inimiga? Eu acho que é isso Eu acho que eu vou ter que vir aqui pra Salamina depois Destruir essa cidade aqui Tirinto Acho que eu vou ter que destruir todas as cidades do Ajax Aí eu vou conseguir derrotar ele de verdade Faltam três turnos pra conseguir o que eu quero Deixa eu ver Servos do faraó Eu posso recrutar mais Posso chamar reforço daqui Vamos chamar Eu quero muito ter espadachins no meu exército Hum... Eu não vou chamar reforço de guerreiros filisteus Eu vou guardar Ah, eu vou chamar sim, é barato Custa mil e oitocentos só Eu vou precisar de espadachins nos meus exércitos Não vai ter como Eu já posso mandar esses caras vazar aqui Tchau, porreteiros do Zodíaco E recrutar... E recrutar... Uns carinha nível baixo aqui Uns espadachins aqui Pronto, tenho dois espadachins Tenho dois lanceiros aqui As agaeiros Tem lanceiro também de... De escudo Eu tenho um exército completo aqui Pra começar aqui minha campanha Eu posso apanhar Mas eu vou ganhar as batalhas pra esse exército aqui Vamos passar Perdi níveis de culto Ah, droga O amor dos deuses tá indo embora Hum... Vamos lá, Poseidon Vou fazer uma Hecatumbe pra você Vou fazer uma Hecatumbe pra você ficar legal comigo Bônus de carruagem também Hum... Vamos lá Ninguém subiu aqui pra ser atacado pela gente Eu vou tomar a cidade de Tisbé Trouxa Ha, 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 ha Ele não subiu pra me atacar Mas ele colonizou ali o assentamento E apanhou agora Vamos vir pra água Vamos vir pra água Que a gente vem pra Corinto logo em seguida A gente vai pra Estim Falou depois Corinto Vamos vir aqui Tomar a capital do Ajax aqui Epidauro Eu acho que o objetivo é destruir tudo o que eles têm, né Até que outra facção tome lugar Ou até que o Ajax desista de ser o meu rival Quando eu tava jogando a campanha contra as Amazonas E elas decidiram ser minhas rivais Eu demorei muito tempo pra me livrar delas Eu acho que eu nem consegui Eu queria algo defensivo Vamos pegar Mestre da Emboscada Acho que Mestre da Emboscada vai me ajudar mais Vamos pegar Baú do Saber Egípcio Pra gente se recuperar Depois a gente ataca esses malucos aqui em Tirinto Deixa eu ver um negócio aqui Eu tenho meus espadachins Guarda Rencub São bons demais Eu não vou trocar nada, cara Deixa eu ver como é que tá A questão das almas E do cachorro 211 almas Nem se eu quisesse trocar de unidade eu poderia Eu vou precisar do upgrade agora Pra poder ter a droga do Digimon Apto A fazer as coisas Pra quem não entendeu Digimon é o nome do É o nome do cara, tá É o nome do meu general aqui É o nome dele Vamos vir direto pra cá A gente desce pela água aqui E pega esses malucos na porrada Vamos vir pra cá Próximo turno a gente destrói Chaos E ganha bastante comida Deixa eu ver se a gente pode fazer uma aliança militar Vamos lá Acordo rápido, cara Tô em guerra com todo mundo Esses malucos aqui Esses porquinhos Pacto de não agressão Eles querem bronze Eu não quero pacto de não agressão Com facções mais fracas Do que a minha Deixa eu ver Deixa eu ver Aliança de defesa Aliança militar Ninguém vai querer, não? Grande potência E violar fronteira Sério, cara? Tipo, eu tô literalmente Do teu lado Eu tô literalmente Do teu lado, Nireu Nossa, que maluco babaca Como eu sou uma facção de horda Ninguém gosta de mim Olha isso Todo mundo me odeia Troia Será? Troia Ela não é aliada militar Ah, ela é aliada militar Sim Pacto de não agressão Com Troia Pronto Vou tentar fazer pacto De não agressão Com quem é honrado, né? Paris Heitor O Heitor tá aqui do lado O Heitor é aliado também Deixa eu ver Acesso a tropas Eu preciso Ah, mano O bronze Meu bronze tá indo embora O Heitor Tá bom O Heitor é aliado O Heitor é aliado Eu posso entrar no território dele Agora sem problema Meu bronze tá indo embora Doido Pronto Vamos fazer uma permuta Com esses caras aqui Que eu não quero ficar mal Com eles E também não quero perder Meu bronze inteiro Deixa eu ver aqui Tá todo mundo já Já pronto Vamos passar Preste de Poseidon Atingida Oração do pavor Fracassou contra nós Vamos lá Vamos tomar Keos Que é essa cidade aqui Olha quem tá aqui O idiota do Do Enéas Vamos acabar com ele Ninguém mandou declarar guerra Contra a gente Trouxa Eu quero frio julgamento Eu quero almas Beleza Não tem mais a cidade De Salamina Tem essa capital aqui Hum Tem muito bronze Eu vou querer esse bronze Pra mim Nossa Eu vou querer esse bronze Pra mim Caramba Mano Vou pegar pra mim Esse bronze Vamos lá Tirinto Tirinto será minha Tem um exército Bem fraco aqui Olha isso Arqueiros da Hidra Essa é a capital Da facção Vamos lá Batalha noturna Ele recebe reforço Vamos botar o cara Passar fome A não ser que alguém Nos ataque Ou de Argus Ou dali Esses são os únicos Meios da gente Se ferrar aqui Eu acho que a gente Não se ferra Vamos tomar Estínfalo Eu acho que eu vou Fazer o inimigo Vir pra cima Aqui Atrás de mim Vamos lá Aqui é um povoado Pequeno Povoado pequeno A gente faz o cara Atacar a gente fora Vamos lá Vamos acabar com ele Eu tenho um bônus De ondas aqui Onda gigantesca E vamos lá Cara Tá cheio de rio Aqui Eu vou precisar Passar por aqui Rápido E vou precisar Também Pegar minhas unidades Aqui e dar a volta Mas aqui Tá muito longe Muito longe Vamos vir por aqui Os coribantes São esses leões Aqui que eu achei Bem interessante Olha isso Eles tem escudo No braço Cara Caramba Tá babando Tá salivando O bicho Olha isso Cara Cacete Eu vou mandar ele Junto dos medias E dos escaramussadores Vamos atravessar o rio Logo Pra não ter problema Aqui E a gente vai ter que Dar a volta aqui Não tem como usar Nem carruagem aqui Carruagem aqui Vai ser tipo Horrível Como é que se usa Carruagem aqui mano Só tem árvore Vou pensar Vou tentar pensar Na maneira de usar Carruagem aqui Mas como é que eu vou Ter que Como é que eu passar Com a carruagem Pelo rio Vai ser meio ruim Meio ruim não Vai ser totalmente Ruim né Vamos ficar de frente Pros caras aqui Eu vou romper Com a minha estratégia Master Que é de Não lutar Nas árvores Contra inimigos Nas árvores Mas é tarde demais Para mim Tentar manter a carruagem Aqui no meio Dos exércitos Vai que funciona Vamos tacar veneno Lá no meio Eu acho que a gente Consegue matar os caras Nossos arqueiros São melhores Pronto Taquei veneno Lá em cima Os caras vão ter que andar Cura os medjai Aqui Não Cura aqui Esse maluco Aqui A gente Tá vindo por aqui Quase chegando Nos caras Aqui Eu vim aqui Acho que dá Para usar a carruagem Para atropelar aqui Agora que o inimigo Já trombou Com a gente Aqui Vamos vir aqui Vira o gigante Para cá Vira os arqueiros Para cá Também Vamos usar a carruagem Como forma De circundar O exército Inimigo Acho que é a única maneira De ganhar isso aqui Ganhar isso aqui Sem apanhar Vamos lá Vamos duelar com esse maluco Aqui até a morte Caramba Caramba Tá dando certo Não é possível Vamos lá Carruagem Vamos atropelar Todo mundo aqui Boa Acabamos com esse maluco aqui Vamos meter lança Nesses gigantes aqui Olha isso Gigante Não tanca a lança Eles até se regeneram Mas ele morre Muito fácil Para lança Perfuração É muito forte Contra essas unidades Aqui Ganhamos Aparentemente Agora o negócio É entrar no meio Do mato E pegar todo mundo Que está lá dentro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos entrar lá dentro Tauta esses malucos aqui Pronto Mantir o Menon Longe de treta Cara Olha isso Eu vou tacar veneno Nesses caras aqui Porque não é possível Os lanceiros Não estão dando conta De matar os gigantes Eles não morrem Eles ficam se regenerando 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 E não morrem Vamos atacar esses malucos aqui Cercamos com a carruagem Já era Morreu Pô Morreu tudo Não tem mais o que fazer aqui Cara Acabamos com a munição Tentando matar Aí Acabou Conseguimos Caramba Que foda Vamos lá Aê Recuperar né Beleza Destruímos aqui Vamos direto Para Corinto 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 é o lugar Que a gente precisa ir agora E quebrar os malucos Na porrada Aí a gente vai descer E chegar de encontro Com os nossos amiguinhos Aqui Mas Só no próximo episódio Galera De Total War Troy Onde a gente vai estar pegando Nossas unidades De companheiros De Titônio E vamos estar pegando Uns bônus roubados Aqui para todo mundo E vamos pegar uns bônus Muito roubados Aqui Menos Menos manutenção O bagulho vai ser louco Cara O bagulho vai ficar louco A gente tem 9 mil de bronze Quando a gente saquear Essa cidade aqui A gente vai ter bronze De volta Vai ter 11 mil É isso Vou encerrar por aqui Não se esqueçam de curtir Compartilhar E comentar E assistir a série de A Yuden Chronicle 100 Heroes Que tá boa pra caramba Fui Son of the Dawn Son of the Dawn